Tamo indo em sentido aonde, Maio? Piracicaba! Deus do Piracicaba, aí! Ô rapaziada do Pesca do Interior, divulga esse vídeo aí pra nós aí, pede pra turma se inscrever no canal também, e vamos compartilhar aí o vídeo também, vamos deixar o like, fechou rapaziada? Tamo indo lá buscar uns peixinhos pra vocês, tamo indo encontrar o Ricardo e a equipe dele lá de pesca, fechou? Logo logo tamo lá, valeu! Querida e amada Torrinha, hein? É uma cachopa de abeio bem de cima da cima, tá? Bom viagem! Boa viagem! Tascado! Chegamos! Passa! Passa pra cá! Tascado! Tascado! Técado! Obrigado.